E hoje eu tô aqui pra também montar o meu bebê de tempo, que bonito. Ó, tem esse negócio aqui de bolinha que eu tenho que consertar ele. O meu chapim que chegou, dava pra apertar o cecinho aqui, tava muito legal. A minha cadeirinha, o meu carrinho, ó, minha de maquinha, eu amo ela, gente, eu não consigo vergonha só. Aí eu tenho essa direcinha, agora eu vou lhe mostrar aqui o que eu tenho. Tem essa bonecona de pelúcia aqui. Aí eu tenho esse licônio. E eu tenho esse ursinho, que é o ursinho meu mal, não tem nada a ver com o que é meu mal. Então, ele é só um pantrinha, né? Então, eu tenho essa bonequinha aqui. Aí, esse foi o vídeo. Daqui um dia eu faço mais um vídeo pra meus brinquedos, tá? Então, tchau! Então, bora festar esse vídeo, Natal! Tchau, Natal!